O cesto de roupa suja só não está mais cheio porque a Maria Sônia tem lavado tudo na casa do irmão dela. É que a casa da aposentada de 61 anos, que é deficiente, não tem água desde domingo. É um Deus nos acuda. Um ser humano que não fica sem comer, mas não fica sem água. A Maria Sônia mora aqui sozinha, nessa casa que é bastante grande. Ela tem mantido a limpeza só varrendo, porque não tem condições de limpar, já que não tem água. Essa água que está saindo aqui da torneira da pia é a água que ela economizou desde domingo da caixa d'água, porque a água da rua mesmo não sai, nem uma gota. Essa água que ela economiza é usada só para beber e, em último caso, porque ela compra água mineral. Aqui tem, não dá para tomar banho nem para cozinhar. Eu tenho que ir lá para a casa do meu irmão, ele vem cá e me pega. Eu vou para lá, já estamos no banho, ele vem e me traz. Eu estou comendo x-salada e pão com presunto e suco. Situação difícil também para o Paulo. O sogro dele está acamado e precisa tomar banho todo dia. A solução foi comprar água mineral. Ele precisa, tipo, eu levo ele para o banheiro para dar banho nele, né, porque ele não pode banhar na água fria, né, ele tem que banhar na água morna. Aí eu levanto ele para levar para o banheiro, põe ele na cadeira de banho e dou banho nele, né. Aí com essa falta d'água, eu tenho que ir na distribuidora do lado de casa, eu compro aquele galão d'água de 20 litros, né, chego em casa, coloco no balde, esquento a água e banho ele. É assim que eu estou fazendo, já tem uns cinco dias já que eu estou fazendo isso. Na casa dele também tem três crianças pequenas e aí o que resta é contar com a ajuda da família que mora em outro bairro. Ontem eles banhou, ontem, porque a tia deles trouxe do serviço um galão d'água também, né, por isso que eles banhou. Mas se não fosse esse também, já estava sem banhar também. A água até chegou em algumas casas durante a madrugada, mas não durou muito tempo. O Adriano, quando ouviu o barulho do encanamento, correu para fazer o estoque. Eu levantei duas horas, que chegou esse pingo de água, e eu coloco nessas vazias aqui, ó, nesse tanquinho aqui, para lavar a chuveira que está aqui dentro. E está vendo a situação da água que eu estou enxagando a roupa? A água vai ficar dura igual a orelha de cachorro policial, não é verdade? Porque não tem água para você passar duas, três águas, como é que faz? A situação que está aqui, a maioria dos meninos é chorando aí por causa de água, que não tem. Na casa dele também tem uma reserva na caixa d'água, mas todo recurso tem que ser economizado. Ele tenta otimizar o uso da água, já que não sabe quando a situação será resolvida em definitivo. Essa água economiza só o consumo de eu fazer minha comida, né, e para mim tomar banho. banheiro tudo sujo, e como é que faz? Não tem com o que dar uma descarga. Se tem condição de um trem desse, você dorme uma noite toda sem poder dormir com mau cheiro.